O meu projeto de lei 248 de 2018, que trata dos benefícios aos ex-presidentes da República, tem três objetivos. Por respeito ao dinheiro público e diante das circunstâncias difíceis que vive a economia do país. Primeiro, reduzir os atuais quatro assessores para dois a que tem direito os ex-presidentes da República. E reduzir de dois veículos para um veículo e mantendo dois motoristas. Em segundo lugar, estabelecer um limite. O ex-presidente da República terá esses dois assessores e dois motoristas e um carro por 20 anos. Esgotado esse prazo, termina o benefício. E em terceiro item, aqueles presidentes que foram alvo de impeachment ou de condenação criminal transitada em julgado, não merecem, porque fraudaram a confiança dos brasileiros. Estes os objetivos do projeto de lei do Senado 248 de 2018.